Música No dia 20 de novembro, que é domingo de manhã, vai realizar-se o festival do primeiro ciclo. Ou seja, isto é um projeto organizado pela Câmara Municipal de Lisboa, em que a Junta da Freguesia de Arroios disponibiliza a piscina para a realização das aulas de natação. Música Durante um determinado tempo as crianças estão em fase de aprendizagem e de preparação para o festival, em que aprendem algumas técnicas de natação, dependendo do seu nível, e ao fim desse tempo realizam o festival para demonstrarem aos pais o que é que realizaram. Música É a primeira vez que nós estamos a trabalhar juntamente com a Câmara Municipal e disponibilizamos o espaço. Este projeto tem conhecimento que tem tido cada vez mais escolas a participar e cada vez mais crianças a realizar atividade física nas piscinas, a ter aulas de natação, e este ano é a primeira vez que nós fazemos parte deste projeto. Música Música